Uma maneira mais simples de fazer pagamentos, especialmente para quem não tem conta bancária. O sistema de pagamento móvel vai permitir que o celular funcione como uma carteira eletrônica, em que o dinheiro é colocado em forma de créditos e liberado por mensagem de texto. Vai funcionar da seguinte forma. O cidadão vai abrir uma conta parecida com uma conta corrente de banco e vai colocar créditos nela como se fosse um telefone pré-pago. A conta de pagamento vai ser aberta numa instituição que poderá ser a própria operadora de celular ou um banco, por exemplo. A nova medida foi publicada nesta segunda-feira no Diário Oficial da União. Antes de entrar em vigor, as normas previstas na medida provisória precisam ser regulamentadas, o que deve ocorrer num prazo de seis meses. O Banco Central acredita que as novas regras vão atender aos cidadãos que hoje não têm acesso, por exemplo, a uma conta corrente tradicional. Talvez um dos principais motivadores dessa medida provisória é que nós entendemos que fazer a inclusão bancária através da moeda eletrônica é muito mais fácil e provavelmente vai representar muito menos custo do que se fazer pela forma tradicional, que é feita hoje via agências bancárias. Isso tudo tem um custo, você manter agências bancárias espalhadas por todo o país. Portanto, existe uma grande parcela da população hoje não bancarizada que poderá, de forma mais fácil, segura e pagando menos, ou seja, com menor custo, poder ser incorporada ao sistema bancário e, portanto, daí vem a importância da inclusão financeira através das contas eletrônicas.